Música Não desista, siga em frente A vitória, irmão, é da gente Fique firme Nas promessas Meu irmão espera, deixa Deus agir Ele sabe como vai fazer E os teus inimigos vão te ver Você de posse Da vitória Deixa quem quiser Te acusar Quem está contigo é o leão Da tribo de Judá Você vai vencer O crente entra na batalha Pra não mais sair Luta, sofre, geme, chora Vai até o fim Só não pode desistir Tem que ser corajoso Igual a Davi Luta com o gigante Vai até o fim Para ser um vencedor Ele sabe como vai fazer E os teus inimigos vão te ver Você de posse da vitória Deixa quem quiser Deixa quem quiser Te acusar Quem está contigo é o leão Na tribo de Judá Você vai vencer O crente entra na batalha Pra não mais sair Luta, sofre, geme, chora Vai até o fim Só não pode desistir Tem que ser corajoso Igual a Davi Luta com o gigante Vai até o fim Para ser um vencedor O crente entra na batalha Pra não mais sair Luta, sofre, geme, chora Vai até o fim Só não pode desistir Tem que ser corajoso Igual a Davi Luta com o gigante Vai até o fim Para ser um vencedor 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 Não fique triste Jesus não te esqueceu Por que tanto desespero em teu viver Se você é filho de Deus? Levante a cabeça Alegra o teu coração Deixa Deus resolver por você Ele faz o impossível acontecer Ele vai te dar vitória porque Ele é Deus Na batalha já provou que nunca perdeu É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Deus vai mudar teu cativeiro e vai te dar renovo Vai encher a tua alma de paz e de gozo É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Maravilhas Deus vai fazer Em teu viver Não fique assim Não é o fim Você tem que acreditar Na vitória Derrota Você não pode aceitar Levante a cabeça Alegra o teu coração Alegra o teu coração Deixa Deus resolver por você Ele faz o impossível acontecer Ele vai te dar vitória porque Ele é Deus Na batalha já provou que nunca perdeu É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Deus vai mudar teu cativeiro e vai te dar renovo Vai encher a tua alma de paz e de gozo É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Maravilha em tua vida vai acontecer Maravilhas Deus vai fazer Em teu viver Ele vai te dar vitória porque Ele é Deus Na batalha já provou que nunca perdeu É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Deus vai mudar teu cativeiro e vai te dar renovo Vai encher a tua alma de paz e de gozo É o Deus do impossível e você vai ver Maravilha em tua vida vai acontecer Maravilhas Deus vai fazer Maravilhas Em teu viver Deus vai fazer Maravilhas 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 Em teu viver Maravilhas 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 Você foi embora para bem distante Deixou a casa do pai Ovelha perdida O bom pastor de braços abertos está te esperando Já preparou uma festa Só pra te receber Você foi embora e nunca mais voltou A saudade ficou em nossos corações Foi ferido pelos vendavais Distante da casa do pai Mesmo assim o pai te espera com amor Volta hoje ovelha perdida O bom pastor ele te ama e te convida Já preparou uma festa Só pra te receber Volta ovelha perdida A igreja ama você Você foi embora para bem distante Deixou a casa do pai Deixou a casa do pai A saudade ficou em nossos corações Foi ferido pelos vendavais Foi ferido pelos vendavais Distante da casa do pai Mesmo assim o pai Mesmo assim o pai te espera com amor Volta hoje ovelha perdida Volta hoje ovelha perdida Volta hoje ovelha perdida A igreja ama você Volta hoje ovelha perdida Volta hoje ovelha perdida Volta hoje ovelha perdida O bom pastor ele te ama e te convida Já preparou uma festa Só pra te receber Volta ovelha perdida A igreja ama você Já preparou uma festa Só pra te receber Volta a ovelha perdida A igreja ama você A igreja ama você Não desejo pra ninguém passar o que eu passei Quantas vezes humilhado eu chorei E aqueles que diziam serem meus irmãos Me jogaram pedras tanta humilhação Mas eu não desisti Bem maior do que as lutas É o meu Deus Que pra vencer força e coragem Ele me deu E me disse filho eu estou contigo Sou eu quem te guardo Sou eu quem te livro Não tem mais porquê Eu estou com você Filho querido eu estou contigo Da água e do fogo Sou eu quem te livro Fui eu que abri O mar vermelho Pra o meu povo passar Livrei Daniel Na cova dos leões Libertei Paul e Silas Daquela prisão Eu sou Deus De Isaac e Jacó E de Abraão Podes contar comigo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo E não perco em questão Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo Quantas lágrimas quentes Quantas lágrimas quentes derramei No meu quarto sozinho eu chorei Quando estava abatido o meu coração Pensei não ter mais jeito Não ter solução Mas Jesus me estendeu a mão Hoje tenho mil motivos pra cantar Hoje tenho mil motivos pra cantar Não foi fácil mas valeu a pena esperar Esperar Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou pra mim E ouvi o meu clamor E ouvi o meu clamor Hoje sou mais que um vencedor Filho querido Eu estou contigo Da água e do fogo Sou eu quem te livro Fui eu que abri O mar vermelho Pra o meu povo passar Livrei Daniel Na cova dos leões Libertei Paul e Silas Daquela prisão Eu sou Deus Diz aqui Jacó E de Abraão Podes contar comigo Eu sou teu amigo E não perco em questão Podes contar comigo Podes contar comigo Eu sou teu amigo E não perco em questão Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo E não perco em questão Eu sou teu amigo Hoje eu cheguei aqui para te agradecer, Senhor Por todos os benefícios que tens feito a mim Eu vim aqui pra te adorar, Senhor Jesus Tu és o meu refúgio eterno, a paz que me conduz Eu quero te agradecer por toda a minha vida Eternamente eu te louvo, ó Deus de Israel Tu és o guarda de senhão, estrela da manhã Estrela da manhã Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Eu te louvarei de todo o coração, Senhor Fortaleza minha, és meu rochedo O Deus da minha salvação, meu escudo forte Contigo eu vou caminhando, sem temer a morte Eu quero te agradecer por toda a minha vida Eternamente eu te louvo, ó Deus de Israel Tu és o guarda de senhão, estrela da manhã Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Eu quero te agradecer por toda a minha vida Eternamente eu te agradecer por toda a minha vida Eternamente eu te louvo, ó Deus de Israel Tu és o guarda de senhão, estrela da manhã Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz Eu quero te agradecer por toda a minha vida Eternamente eu te agradecer por toda a minha vida Quero sentir Tua presença Estou vivendo em Tua luz Eu vim aqui pra Te adorar, Senhor Jesus Quero sentir o Teu poder Em minha vida envolver No mistério do Espírito eu quero viver Enche-me de Tua graça Quero viver Tua palavra Faz em minha vida hoje o Teu querer Derrama Teu azeite em mim, Senhor Me enche, eu quero sentir A minha alma transportando de felicidade Quero sentir Tua unção, Senhor E batindo meu coração Contigo sei que estou seguro Ó Deus de Abraão Dá-me mais de Tua graça Transborda o meu coração Quero sentir Tua presença Deus de Abraão Tu és o Deus onipotente Também és onisciente Tu és o Deus onipresente És o Deus dos crentes Vem quebrar este Teu vaso Vem quebrar este Teu vaso E faz de mim um vaso novo Vem, enche-me agora Eu estou aqui Derrama Teu azeite em mim, Senhor Me enche, eu quero sentir A minha alma transportando de felicidade Quero sentir Tua unção, Senhor E batindo o meu coração E batindo o meu coração Contigo sei que estou seguro Ó Deus de Abraão Derrama Teu azeite em mim, Senhor Me enche, eu quero sentir A minha alma transportando de felicidade Quero sentir Tua unção, Senhor E batindo o meu coração Contigo sei que estou seguro Contigo sei que estou seguro Ó Deus de Abraão E batindo o meu coração E batindo o meu coração Nada está perdido Nada está perdido pra você Acredite, irmão É somente crer O anjo vem trazendo Tua vitória Comece a ver agora Pelos olhos da fé São muitas bênçãos São muitas bênçãos que Ele tem pra te entregar Deus não promete ao homem pra falhar Amado irmão, continue em oração Pela fé eu já contemplo a vitória em Tuas mãos Não temas porque Deus é contigo Não te assombres porque Ele é o Teu Deus Ele te ajuda e sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você Não temas porque Deus é contigo Não te assombres porque Ele é o Teu Deus Ele te ajuda e sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você Nada está perdido pra você Acredite, irmão É somente crer As lágrimas que você tem derramado O anjo tem levado Até o trono do Senhor São muitas bênçãos que Ele tem pra te entregar Deus não promete ao homem pra falhar Amado irmão, continue em oração Pela fé eu já contemplo a vitória em Tuas mãos Não temas porque Deus é contigo Não temas porque Deus é contigo Não te assombres porque Ele é o Teu Deus Ele te ajuda e sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você Ele te ajuda e sustenta e te sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você Ele te ajuda e sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você Ele te ajuda e sustenta e te ampara É fiel e nunca falha com você O amor é a palavra mais bonita que eu ouvi Um sentimento tão profundo Que faz a gente ser feliz O amor tira toda a solidão O amor alimenta o coração O amor faz da gente um vencedor E é tão bom amar o Salvador Eu te amo Jesus Pois primeiro me amou Quando naquela cruz Seu sangue derramou Eu te amo Jesus De todo o coração Sou mais um teu adorador Eu te amo Jesus Eu te amo O verdadeiro amor é um sentimento que não se acaba Quem ama de verdade sente paz na alma O amor é o mandamento que Jesus deixou O amor não guarda ódio e nem rancor O amor quebra todas as barreiras Também é a palavra verdadeira Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Pois primeiro me amou Quando naquela cruz Seu sangue derramou Eu te amo Jesus De todo o coração Sou mais um teu adorador Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Pois primeiro me amou Quando naquela cruz Seu sangue derramou Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus De todo o coração Jesus de todo o coração Eu te amo Eu te amo Te adoro De todo o coração Eu te amo Eu te amo Eu te amo Em qualquer situação Em qualquer situação Ele te amo 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 Eu te amo Ele te amo Ele te amo Ele te amo Jesus é o meu amigo Em qualquer situação Quando estou em perigo Ele estende sua mão Seja qual for o problema Ele vem solucionar Não falha, não mente, não tarda Ele é o Deus de já É só chamar Pelo seu nome que Ele te atende Ele te ama, Ele te compreende Ele é teu Senhor E não importa a situação em que você esteja Ele entra na batalha, Ele vence a peleja Ele faz muito mais por você É somente crer Porque Ele é Deus Muralhas vão cair Porque Ele é Deus O mar vai se abrir Com seu poder Porque Ele é Deus Você vai vencer E o inimigo vai fugir de você Porque Ele é Deus É só chamar Pelo seu nome que Ele te atende Ele te ama, Ele te compreende Ele é teu Senhor E não importa a situação em que você esteja Ele entra na batalha, Ele vence a peleja Ele faz muito mais É só chamar Pelo seu nome que Ele te atende Ele te ama, Ele te compreende Ele é teu Senhor E não importa a situação em que você esteja Ele entra na batalha, Ele vence a peleja Ele entra na batalha, Ele vence a peleja Ele faz muito mais É só chamar Jesus é o amigo em qualquer situação É só chamar pelo seu nome Ele te ama, Ele te atende Ele te ama, Ele te compreende Ele é teu Senhor E não importa a situação em que você esteja Ele entra na batalha, Ele vence a peleja Ele faz muito mais É só chamar Pelo seu nome que Ele te atende Ele te ama, Ele te compreende Sempre existe em nosso lado Um alguém querendo ouvir Uma palavra de amor Alguém que fale de Jesus Há uma grande multidão Andando sem ter direção Lhes faltando a luz da vida Procurando uma saída Alguém que tenha solução Eu preciso lhes falar Que Jesus em breve vem E se eu ficar calado Serei cúmplice também Serei cúmplice também Se tu avisares ao ímpio Com respeito Com respeito a salvação E se Ele não te ouvir Fizeste a tua obrigação Porém se tu avisares Porém se tu não avisares Conforme eu te ordenei E se Ele for condenado Então tu serás o culpado Seu sangue Seu sangue eu requererei Seu sangue eu requererei Eu preciso lhes falar Eu preciso lhes falar Seu sangue eu requererei Ferei cúmplice também Vem 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 Seu sangue eu requererei Seu sangue eu requererei Não desista de lutar Não se entregue, não se renda Você tem que acreditar em Deus Ele não te esqueceu Deus é quem conhece o teu interior E os teus pensamentos ele sonda Tem cuidado muito de você porque te ama E não te prova além das forças Então loupe, exalte e adore Ao autor da sua vida Foi Ele quem te escolheu Você é ungido de Deus Então loupe, exalte e adore Ao autor da sua vida Foi Ele quem te escolheu Você é ungido de Deus Ele quem te escolheu Não desista de acreditar Tenha fé, você vai alcançar Sei que tudo é possível ao te crer Só depende de você Não limite tua fé A vitória tua é Deixa Deus Deixa Deus resolver Por você Ele sabe como vai fazer Então loupe, exalte e adore Ao autor da sua vida Foi Ele quem te escolheu Você é ungido de Deus Então loupe, exalte e adore Então loupe, exalte e adore Então loupe, exalte e adore Ao autor da sua vida Foi Ele quem te escolheu Você é ungido de Deus Você é ungido de Deus Então loupe, exalte e adore Então loupe, exalte e adore Então loupe, exalte e adore Ao autor da sua vida Foi Ele quem te escolheu 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 Foi Ele quem te escolheu